Desperte e seja feliz. A ação do bem é sempre discreta e contínua, com metas bem definidas. Não se deixa entorpecer quando não compreendida, nem estaciona diante dos obstáculos. Porque não almeja promoções pessoais, nem apoia individualismo, sempre se renova, sem fugir às bases, perseverando o tempo afora. Quando os ressentimentos aparecem de imediato, são diluídos no próprio trabalho, não havendo lugar para que se atirem espículos venenosos, umas contra as outras pessoas. Jesus é o exemplo máximo que deve servir de modelo, porquanto, mesmo o trajado perseguido sistematicamente, perseverou até o fim. Se te vinculas a ele, perceberás o seu ânimo invadir-te o organismo e nada poderá impedir-te de seguir adiante. Não te preocupes em criar novidades que promovem o ego, mas sustentarás o belo, o bom e o nobre onde estejam. Vitalizado por essa energia, terás resistência para vencer as tentações da inferioridade moral, tornando-te um pouso de esperança para os desalentados e um estímulo para que se ergam os caídos, experimentando grande felicidade em tudo que faças, onde quer que te encontres. 13. Edificações duradouras Criar freneticamente atividades novas, delegando trabalho ao outrem, por mais saudáveis que sejam as intenções, é passatempo a soldo do desequilíbrio. 14. Toda edificação exige planejamento e reflexão, esforço e trabalho estoico, especialmente nas obras do bem. 15. Os começos são auspiciosos e rutilantes, assinalados pelo entusiasmo como pela emoção exacerbada. 15. No entanto, preservar e manter a ação nos dias sombrios e de monotonia constitui desafio que nem todos têm coragem moral de enfrentar com a necessária altivez. 16. Como consequência imediata, as pessoas transitam de uma a outra experiência, de um a outro compromisso, abandonando-os todos sob alegação de desentendimento. 17. Ressumam, então, os melindres injustificáveis os ressentimentos. 18. E os desertores, por incapazes de perseverar nos deveres, passam por vítimas indefesas, atacando e mal falando do que antes lhe constituía emulação e arrebatamento. 19. Não são sensatos aqueles que abrem novas portas, cerrando os antigos acessos, edificam ou pretendem executar programas novos, em detrimento de outros que se encerram. 20. O homem de bem é perseverante e sempre disposto ao labor encetado. 21. Mantém-se discreto e silencia suas ações benéficas, evitando alardear os feitos e os não executados. 22. Fomenta esperança e não transfere cargas para o seu próximo. 23. Atua e o seu exemplo sensibiliza outros que passam a ajudá-lo. 24. Não abandona o campo onde semeia a pretexto algum. 25. Leva adiante a sua tarefa, por mais singela que se apresente. 26. Não a valorizes pelo volume que aparenta, porém, pelos benefícios que propicia. 27. Enquanto outros se transferem de lugar por nonadas, permanece tu. 27. Não deixes ruir a tua construção e empenha-te para concluí-la. 28. Não faltam os companheiros entusiastas hoje, que amanhã se convertem em problemas, longe ou perto de ti. 29. Seu mesmo sempre, no triunfo ou no insucesso, porfiando-o no bom combate. 30. Considerando esta questão, Jesus referiu-se em bela e oportuna parábola, conforme narra Lucas no capítulo 14, versículo 30. 31. Este homem começou a edificar e não pôde acabar a obra. 32. Chegar ao fim de uma empresa constitui um grave compromisso, apenas conseguido por aqueles que são honestos e conscientes no ideal a que se afervoram. 33. Os que deixam interrompida a edificação podem ser excelentes pessoas, todavia, os seus reais interesses estão em outras motivações que disfarçam com a solidariedade. 34. Não te aflijas por eles ou com eles. Antes, segue o teu caminho e realiza a tua edificação saudável, confiando em Jesus que nunca nos abandona. 35. Abertura